Olá, bem-vindo de volta à sala de aula invertida do professor Wenderson Wanzeler. E agora nós vamos tratar aqui do nosso repositório, lembra? Infraestrutura, repositório de utilizador. Deixa eu fechar isso daqui para a gente ver. Pronto, está aqui. Qual é a estratégia do repositório? A estratégia do repositório é centralizar tudo, olha. Todas as minhas operações de criar, ler, atualizar e deletar, create, read, update e delete dentro de um único ficheiro, porque aqui fica mais fácil de dar manutenção. E para fazer todas essas funções, para executar todas as minhas carrolls, eu preciso do quê? Da minha instância de PDO. E aí eu utilizo o Require11, onde eu vou pegar aquele meu ficheiro que tem o PDO. Ok? A gente já viu isso quando a gente fez aqui a criação da tabela de utilizador. Então aqui dentro do meu repositório eu tenho todas as minhas funções. E como é que eu fui criando essas funções? De acordo com a minha necessidade. Eu não saí aqui digitando e escrevendo função por função. Não. Conforme foram surgindo as necessidades, eu fui criando as minhas funções. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa tela principal. Então quando eu vou fazer um login, eu não preciso validar. Então eu tenho que ler um utilizador e confirmar a palavra passe. Eu criei uma carry para isso. Criei uma função para isso. Registrar o utilizador. Eu não tenho que botar aqui o nome de utilizador, o endereço de e-mail, a palavra passe, para registrar esse utilizador e depois alterar os dados dele. Então, eu tenho uma função só feita para isso. Cadê ela? Está aqui. Registrar o utilizador. O que o registrar o utilizador faz? Ele pega a senha, a palavra passe, criptografa. Lembra? A gente usou essa estratégia aqui quando a gente criou para proteger a senha do utilizador. Então a gente criptografa e simplesmente faz uma inserção do nome e-mail, palavra passe. Uma inserção com parâmetros nomeados. E aqui trabalhando o SQL Injector. E colocando os dados que a gente recebeu através desse array associativo que foi enviado através do formulário que passou pelo controlador que fez toda a limpeza, as validações. O SQL, o PDO fica só responsável por fazer o tratamento do SQL Injector. As outras validações, como tamanho, ou senha circunfere com a palavra passe, confere com aquele duplo controle para saber se a palavra passe foi digitada duas vezes, igual para o utilizador ter certeza que digitou a palavra passe correta. Então isso tudo é feito lá nas validações que a gente vai ver mais um pouquinho aqui na frente, depois aqui, quando a gente for tratar de validação. Então tudo isso foi criando conforme a minha necessidade. Agora tem uma coisa aqui que é interessante de destacar. Então quando a gente tem aqui esse ficheiro, o criar conexão, que a gente puxa, cria uma instância do PDO, aqui o new PDO, cria uma instância. Quando eu vou criar aqui o meu repositório, para poder ter acesso a essa instância, eu teria que passar aqui como um segundo parâmetro o PDO. Aí sim eu teria acesso ao PDO aqui dentro. Mas eu utilizei uma estratégia diferente. Esse PDO foi criado aqui como uma variável global. Ela está acessível em qualquer parte do código. Então como ele está sendo injetado aqui, como ele está sendo requerido aqui, e eu tenho uma função, eu teria que passar no escopo. Então para não precisar passar isso, o PDO aqui e passar o PDO em todas as funções, eu recupero ele dessa forma. Globals, PDO, isso aqui é um... Esse Globals, PDO, é uma variável global, onde eu digo, existe uma variável chamada PDO? Existe. Ela está disponível? Ela é global? Ela não está protegida? Ela está liberada? Então trata ela como global e traga ela para mim. E é onde eu faço aqui, ó, todo o meu... É onde eu utilizo a instância do PDO, tá? Então foi uma estratégia que eu utilizei. E aqui, nenhuma novidade. Olha, a gente pegou aqui, ó, criar um utilizador. Vai criar um utilizador. Onde é que eu vou criar um utilizador? Aqui, ó, quando eu estou no login. Lembra, ó, Wenderson, arroba, IPVC, é, stg.pvc.pt. Então, onde é que eu vou criar um utilizador? Aqui em administração. Quando eu vou criar um utilizador, quando eu vou criar um utilizador, ele vai passar por aqui. Se eu vou criar um utilizador, obviamente que eu vou ter que colocar uma palavra passe para ele. E aqui, eu uso aquela mesma estratégia que a gente utilizou lá na criação da tabela. Onde a gente criptografou a palavra passe, recebeu o array associativo e palavra passe. Da onde, por que eu sei que esse utilizador é palavra passe? Por que eu sei que esse utilizador tem um nome, tem um apelido? Porque isso veio lá do meu formulário, que passou pelas minhas validações e agora foi entregue aqui no repositório para fazer a inserção, tá? Então eu estou começando de trás para frente. Então eu peguei, e aí você já sabe, nenhuma novidade, e fiz a inserção. A diferença aqui é que quando eu crio o utilizador, eu tenho acesso ao ID dele. Que ID é esse? Aqui, na nossa tabela de utilizadores, a gente não criou um ID do tipo inteiro com primary key, ou seja, o SQL trata ele aqui como um autoincrement e vai gerando um número de ID. Então, quando eu coloco essa opção aqui, eu recupero tanto o utilizador quanto o ID dele. Para que isso? Por exemplo, quando a gente vai fazer um registro de utilizador, quando a gente faz um registro de utilizador, volto aqui, deixa eu sair. Quando a gente faz um registro de utilizador, vou criar aqui, por exemplo, Mateus, endereço, Mateus, arroba IPVC, ponto PT, palavra passe, coloquei. Então, quando a gente cria aqui, ele vai, opa, o campo confirmar palavra passe, está vendo? Validação, tudo validadinho. Está vendo? Esse aqui foi o back-end. Apesar de estar aqui no front-end e não registrar isso, a minha validação, viu? A senha não tem que ser igual, a palavra passe. Vamos lá? Foi. Então, repare aqui. Quando eu enviei isso, ele veio aqui, lá na minha carry de registrar o utilizador que eu criei. Qual foi o momento que eu criei? Quando eu estava desenvolvendo aquela função lá, eu não saí digitando todas as, inventando todas as funções. Conforme a necessidade for surgindo, eu fui criado. Então, ele pegou lá a palavra passe, criptografou e registrou, na base de dados, o nome, o utilizador e a própria palavra passe criptografada. E aqui ele me devolveu o ID desse utilizador. E o que eu fiz quando ele me devolveu esse utilizador? Eu peguei esse utilizador e levei, mandei ele para o perfil, mandando ele atualizar o perfil. E aqui, ele já reconhece o Mateus. Por quê? Porque eu usei aquela técnica. Eu puxei o ID e já com os dados do utilizador para poder dar o próximo passo. E aqui agora eu posso completar o cadastro, o registro de Mateus, para ficar tudo bonitinho. Altero. Pronto. Voltei. Mateus agora logado. Então, o ID me serviu, inclusive, para recuperar o ID dele e já para deixar ele logado. Olha que bacana. Eu tive que utilizar essa estratégia. Criei o registro, peguei o ID e loguei. Com o quê? Com a sessão, utilizando o ID dele. E agora aqui eu faço o logout. Vou voltar lá com o Anderson. Vou voltar com o meu utilizador. E aqui está o Mateus. O Mateus logado. Bonitinho. Eu poderia, inclusive, colocar o ID dele aqui. Criar mais um campo, colocando o ID. Fica aí de desafio para você. Porque com esse ID, eu já sei qual é o ID do utilizador Mateus. Eu tenho códigos aqui que eu consigo recuperar, mas talvez fosse interessante visualizar também aqui como administrador. Bom, é isso. Deixa eu voltar lá. Para a tela. E é isso. Aqui não tem nenhuma novidade. Tudo que tinha aqui de novidade era o LastInsertID, que é uma função nativa do PHP, que devolve isso. Demonstrei aqui como é que a gente pode se apropriar e utilizá-la. E o resto é só criar as funções para que depois a gente, fazendo a inserção desse único ficheiro chamado repositório utilizador, a gente tenha acesso a todos esses dados. Então agora, você já aprendeu a criar a conexão, aprendeu a utilizar a estratégia de repositório, onde você vai ter centralizado todas as suas queries. E é melhor assim. Porque imagine, você faz um formulário, bota as queries da linha do formulário, vai na base de dados de sala. Aí você vai no formulário atualizar, bota as queries ali, bota todo o código do SQL, vai na base de dados e altera. E aí quando você precisa dar uma manutenção, você vai ter que ir de página por página para poder corrigir isso. E às vezes falta, e às vezes tem código repetido, e aqui não. Está tudo centralizado, num único ficheiro. E lembra daquela história da iniciação do MVC? Aqui estaria muito parecido com o esquema de model. Então aqui seriam os modelos, seriam os acessos às bases de dados. A gente tem o M, que é o de model. E é justamente isso daqui que a gente acabou de fazer. Bom, próxima aula, nós vamos tratar agora dos formulários, que é nos formulários, a gente começou de trás para frente, vamos lá para o final, que já é do repositório. Agora a gente vai para frente dos formulários, que é onde a gente vai pegar os dados inseridos pelo utilizador, que vão passar pelos nossos controladores, que eu também vou explicar, e aí acessam aqui o repositório para fazer os registros nas bases de dados. E na próxima aula, nós vamos ver, então, a questão dos formulários, e eu já te aguardo lá.